A doação de sangue é um ato de solidariedade e um compromisso social capaz de salvar vidas. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% dos brasileiros doa sangue com regularidade. Você já doou sangue? Não. Sim, muitas vezes. Não, nunca, nunca doei. Uma vez por ano. Olha, eu sempre dou sangue ali para o Hospital dos Servidores do Estado. Meu peso não permite. Uma pessoa pode doar sangue quando? É, quando ela não tem nenhuma doença grave, não tem leucemia, enfim, qualquer uma doença que vem impedir que o sangue não seja bom para ser doado. É, tem que ter mais de 50 quilos, mais de 16 anos, menos de 68 anos. Por que o senhor acha que no Brasil tão pouca gente doa sangue? Às vezes tem medo, preconceito, sabe? Medo por causa de doenças e não acredita, às vezes, na saúde. Por que você nunca doa sangue? É por preconceito e também porque eu tenho na minha cabeça o seguinte pensamento. Se eu doar agora e aí, sei lá, semana que vem algum amigo meu precisar, eu não vou poder doar porque eu acabei de doar. Eu sei que é o pensamento errado, eu tenho plano de consciência. Você já teve algum parente, algum amigo que precisou de doação de sangue? Não, ainda não. Meu pai internado no hospital precisou, mas eu sempre já estou doando, então é muito importante a doação. A senhora acha que as campanhas do Ministério da Saúde pedindo para as pessoas doarem sangue são eficientes? Olha, eu penso que todas as campanhas, elas ajudam. Muitas pessoas desinteressadas aí não ajudam. Essas perguntas que vocês fazem é legal, já faz a gente sair daqui diferente, já faz a gente pensar sobre e tal. Talvez eu saia daqui doido. O senhor que já doou sangue, fala para lá, para a galera, que é seguro, que é tranquilo. Seguro e tranquilo e pode ir lá, gente, que é bom e é bom para salvar pessoas. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Por isso, doar sangue é com você, cidadão.